E assim como na Bíblia, Davi foi o campeão dessa grande batalha, batalha de gigantes. Ninguém conhecia o motorista de aplicativo lá de Salvador, Bahia, mas ele ganhou o público do Brasil inteiro. Davi é o campeão do BBB 2024. Se você é novo por aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você deixe um like no vídeo e se inscreva para você não perder os nossos próximos vídeos. Essa vitória já foi muito falada e comentada antes de terminar a temporada. Já estava no meio da temporada do Big Brother e já tinha muitas pessoas já falando que Davi era o campeão. Por que as pessoas escolheram Davi como campeão? Primeiro, porque muitas pessoas se identificaram como ele. Pessoas que são sonhadoras, batalhadoras, sofridas, que estão à procura de um sonho, à procura da realização do seu objetivo de vida. Davi entrou no BBB com um sonho, em estudar e se tornar médico. Ele saiu do BBB muito mais do que isso. Ele realmente está vivendo aquilo que a Bíblia diz e ele acredita na Bíblia. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Davi honrou a sua família, honrou a sua namorada, esposa e honrou também a Deus. Diversos momentos ali, daqueles 100 dias que ele passou, diversos momentos ele citou versículos da Bíblia. Ele pregou, ele testemunhou, ele orou, ele cantou músicas cristãs, relembrou da sua época que ele pregava e frequentava a igreja. Davi não negou a sua fé e em vários momentos, no ao vivo, citou a palavra de Deus ao vivo para todo o Brasil, na maior emissora do nosso país. Davi sai muito mais do que um campeão. Davi sai como alguém que inspirou pessoas a sonharem. Pessoas humildes, pessoas da periferia, pessoas que não têm uma boa condição financeira. Davi mostrou para todos nós que é possível sonhar e realizar os nossos sonhos. Depende de cada um de nós em se sacrificar, em correr atrás e acreditar. E o principal, não ouvir o que as pessoas falam ao seu respeito. Davi foi muito criticado, Davi foi muito massacrado, foi humilhado, foi rejeitado, mas ele não permitiu que isso abalasse a sua fé em Deus e também não fez com que o seu sonho fosse destruído. Pelo contrário, isso foi motivação, foi combustível para ele continuar no jogo em busca do seu tão sonhado prêmio. Davi nos ensina a sonhar, a ir em busca dos nossos sonhos e acreditar que tudo é possível àquele que crê. Você concorda com o resultado do BBB 2024? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda com a vitória de Davi ou não. Quem você gostaria que ganhasse o BBB 24? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu gravei esse vídeo como uma reflexão para todos nós. Muitas vezes a gente quer desistir dos nossos sonhos porque nós enfrentamos muitas dificuldades e muitos obstáculos. Às vezes as opiniões das pessoas acabam interferindo no nosso objetivo, no nosso sonho. Mas que possamos ser como Davi da Bíblia Sagrada, que não teve medo de enfrentar o gigante Golias e que possamos também ter a fé de Davi de Salvador Bahia, que lutou até o fim e conquistou o prêmio de quase 3 milhões de reais. Esse valor vai ser muito pouco para o tanto de trabalho e tanto de coisa que vai aparecer para Davi. Que ele permaneça com a sua fé em Deus, com a humildade no coração e que ele continue sendo inspiração para milhões de brasileiros. Eu sou o Fábio Filho e estou ficando por aqui. Eu aproveitei esse momento, essa imagem que está em alta, esse programa que está em alta, para falar de uma pessoa que é uma pessoa cristã, uma pessoa que é temente a Deus e que em vários momentos do programa ele falou sobre Deus. Eu, de fato, não acompanho o Big Brother Brasil sempre. Não consigo acompanhar uma vez ou outra que eu ligava a televisão e acabava assistindo, mas pelas redes sociais eu acompanhava e me alegrava e me emocionava e achava muito bonito os recortes que eram feitos das falas de Davi. Pois é, gente, é assim. Quando Deus quer exaltar alguém, ninguém pode impedir. Parabéns, Davi. Parabéns para a família dele, para a mãe, para a esposa, para os amigos. Parabéns. Davi é o campeão do Big Brother Brasil 24. Se você é novo por aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você deixe um like no vídeo e se inscreva para você não perder os nossos próximos vídeos. Parabéns.